No tag de volta aí galera, mais uma vez vamos trazer atualizações sobre as negociações do Grêmio Sobre o vídeo acente, que horas que ele chega, sobre como está a negociação com o Campas Vamos trazer mais informação sobre o Wendel, tá esquentando e tem muita coisa pra falar sobre o Wendel E vamos trazer também sobre o Ponta, quem deve ser este Ponta que o Grêmio está querendo contratar E antes de começar o vídeo, quero lembrar a vocês que estão aí querendo fazer a sua apostinha Ganhar uma grana com uma casa de apostas de esportes, né? E não sabe aonde investir, mano? A One X Bet é a melhor e mais confiável Entra no link que está na descrição, te cadastra, coloca o cupom no tag G E no seu primeiro depósito, o mesmo valor que você depostar, você vai ganhar a mais Ou seja, depostou 100, vai ganhar mais 100, vai ter 200 pra fazer a aposta Tem jogo do Grêmio hoje, Grêmio Chapecoense, quem sabe vocês apostam e já ganham uma grana Então vai lá, aposta e participa que você pode ganhar bastante dinheiro Gurizada, vamos que vamos então pra mais um vídeo, pra mais informações, tá? Primeira coisa que a gente tem que falar, a Vigacente iria chegar hoje Calma, ele está, sim, muito acertado com o Grêmio, tá, gurizada? Ele não desistiu nem nada, só que ele vai chegar amanhã Mesmo a situação lá do Borja, que estava com o embrólio e tudo mais O Borja ainda conseguiu se liberar antes e conseguiu chegar no mesmo dia que estava combinado Mas o Vigacente vai chegar amanhã e está marcado para as 18h15 a chegada de Matias Vigacente O novo reforço do Grêmio, que eu já trouxe e já falei bastante sobre ele nos últimos vídeos Outro jogador é o Hamilton Campas, um jogador de 21 anos que está muito próximo do Grêmio Porém, são questões de detalhes salariais ainda, né? Questões de valores, né? Mais precisamente, do passe do jogador A família dele insiste em querer 1 milhão de dólares E o Tolima não está conseguindo, não está querendo fechar pelos 3,5 Acreditamos que o Grêmio vai pagar 4 para o Tolima e 1 para a família do jogador Totalizando aí uns 5 milhões de dólares Ainda é um valor muito, muito baixo Muito baixo, próximo aí do que joga o jogador, né? O tamanho da grandeza desse jogador para 21 anos Promissor, que mesmo que ele seja novo Ele ainda vai dar muita, muita qualidade técnica aqui no time do Grêmio E outra que ele vai servir até para uma moeda de troca no futuro Hoje o Grêmio está investindo, contratando esse jogador Ele, lá na Colômbia, ele é tratado como o novo James Rodriguez Então ele pode, daqui a pouco, depois que jogar no Grêmio, sei lá, duas, três temporadas Sair e valer ainda mais Então é um investimento que o Grêmio está disposto a correr o risco, né? Para contratar o jogador Hamilton Campas É muito, muito, muito provável que ele seja o próximo jogador do Grêmio Que tem aí 21 anos e é um meia-armador Vamos para o próximo assunto Vamos falar sobre o outro jogador que o Grêmio avalia Que é o Diego Valóias Diego Valóias, jogador do Talleres de Córdoba Lá da Argentina O jogador tem aí muito interesse do Grêmio Inclusive o presidente do Talleres confirma que o Grêmio fez proposta Para contratar o Diego Valóias de 24 anos Porém ele disse que quem quiser o jogador terá que esperar até dia 15 de dezembro Para ele ser liberado Vai ter que esperar alguns meses aí Para ele ser liberado para negociar, né? Para ir para algum outro clube E o próprio presidente diz que ele é o melhor atacante da América Latina Olha que pesado, hein? Tá certo que o cara está jogando muito lá na Argentina Mas o presidente do clube está colocando o jogador no outro patamar, né? Está colocando em outro patamar Está dizendo que o cara tem potencial aí, mano Tem muito potencial E que ele é o melhor jogador da América Latina Então, cara, já está colocando o jogador lá num... 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 Como é que eu posso dizer? Um pedestal, né? Então o Diego Valóias poderia ser este outro jogador do Grêmio Mas eu não sei se o Grêmio quer esperar para dezembro, né? Porque o Grêmio precisa, está precisando de um jogador para agora De repente venha depois este jogador também Mas para agora o Grêmio precisa também de outro jogador para jogar nas extremas, né? Principalmente na esquerda ali, mais precisamente E... Gurizada Sobre o Wendel O Wendel, cara, ele está fazendo um rebuliço Está fazendo um rebuliço Hoje ele postou uma imagem Ahn... Com a camisa do Bayer e tudo mais Uma hora atrás... Umas duas horas atrás, mais ou menos Antes de eu postar este vídeo E ele colocou na legenda, né? A solução não cai do céu Mas minha força vem de lá Jesus Cristo é maravilhoso e tal Porém Nos comentários Ele colocou de novo, mano A mãozinha assim E um coraçãozinho azul Além disso O pessoal está comentando E ele está respondendo Falando que quer voltar O pessoal Ah, volta Não sei o que Ah, quero Ah, não sei o que Ele bota a mãozinha Coraçãozinho Logo estou de volta Cara, ele está dando várias letras Várias e várias letras Então... Ele sabe como é que a torcida do Grêmio é Ele é gremista Ele não faria isso aí Apenas por nada Ele não faria por nada Uma informação que vem É que O Wendel Poderia estar se liberando Do Bairro de Leverkusen Para vir para o Grêmio Por um empréstimo Para depois Para depois Ser contratado pelo Grêmio Algo parecido Com o que a Juventus fez Com o Com o Douglas Costa Para o Grêmio E da mesma forma Poderia ser o Bayern Com o Wendel Para o Grêmio Poderia fazer alguma coisa Desse tipo Mas o que se repercute Lá na Europa É de que o Wendel Cumpriria até o final Do seu contrato E de que o Benfica Já estaria Tentando contratar O jogador Pagando 6 milhões De euros Coisa que o Grêmio Não sei se pagaria Hoje Para ter o jogador Então tem muita questão Financeira Envolvida O jogador Está demonstrando Que quer Que quer vir Para o Grêmio Ele já falou Que quer jogar Com o Douglas Costa Ele quer muito Estar aqui no Grêmio Ajudar o Grêmio A sair dessa situação Mas De fato O Grêmio Já está investindo Matias Vila Sante Campas pode vir Então pode ter Um outro ponta Então mais o lateral Com valor alto Não é Não é muito a cara Do Grêmio Trazer tanto jogador assim Seria uma surpresa Ele O Grêmio Contratar O Wendel Também Mas Não É impossível Eu não Descarto Isso Por que? Porque o próprio Wendel Está fazendo a mesma coisa Ou parecida Com o que o Douglas Costa Fez antes de vir Para o Grêmio Então é isso Então é isso que me dá Uma ideia De que O Wendel Possa ser contratado Pelo Grêmio Com que o Wendel Facilite Questão de salário Questão De passe De multa Sabe Todas as questões Financeiras Ele pode estar Facilitando Para ele Retornar Para o Grêmio Para ele vir Para o Grêmio Se desvinculando Lá do Bayern Onde ele tem Um contrato Até o final De junho De 2022 Então Cara Eu quero muito Acreditar Que o Wendel Poderia vir Para o Grêmio Ainda nessa janela Mas o que se diz É que mais certo Mais provável Seria Para ele vir No ano Que vem Mas Vamos aguardar Vamos aguardar Douglas Costa Também foi assim Inclusive Chegando num ponto Que o Douglas Costa Estavam falando Que ele não viria mais Que era impossível Pum Outra semana Douglas Costa Já estava fazendo Reunião aqui Em Porto Alegre E fechando Seu contrato Beleza? Gurizada Deixa o teu like Te inscreve no canal E não te esquece De cadastra Na One X Bet Que isso ajuda Aqui o canal Pode fazer um depósito De qualquer valor Até 20 reais 20 reais 30 reais Para fazer uma apostinha Às vezes com uma apostinha De 10 reais 20 reais Vocês fazem Muito Muito dinheiro Muito mais Do que esses Apenas 20 reais Beleza? Deixa o teu like Tamo junto Valeu Um abraço Fui Tchau Tchau Transcrição e Legendas por Quintal